Chegaria a hora do treincheira e na casa de amanhã Isto às vezes acontece, isto às vezes acontece E também na desgarrada, às vezes até o treincheira Chegar-se-lhes a madrugada Batueiros como sou eu, ninguém me pode calar Até lhe mandado um tiro, se não brungue isso no meu lar Bem, podes acreditar que o que eu disse é verdade Bem, podes acreditar Olha, vou pegar uma coisa, uma cena te vou lembrar Às oito da manhã, a mil e eu não vou-te buscar A altura que se foi lembrar, a altura que se foi lembrar Deixar a viagem em meio Deixar a viagem em meio Vou olhar para o seu peixe Deixar a viagem em meio Deixar a viagem em meio Estampou-me um sonar Mas tu também tegas à frente Ou seja, se calhar o que aconteceu E para mim, não ia alegria Estavas com a cabeça para baixo Fazer uma fantazinha Hoje é que é o dia Não sou rapaz e cansei, tu canta a tua maneira e só ganha a porta vermelha. O meu nome é João Montaíro, o meu nome é João Montaíro, olha aqui é que ninguém faz. Olha aqui é que ninguém faz, passemos todos na Rádio Alfa, a meter-me a door, né? Agradeço-te, Manel, agradeço-te, Manel, vai ser mesmo aqui, vai ser mesmo aqui, pela primeira vez na vida, por te fazer de táxi. Não sou homem de xixi, não sou homem de xixi, mas há uma coisa fina, só sou eu o tolinho, não te fiz pagar a gasolina, mas não vai mais acontecer, mas não vai mais acontecer.